Levanta aberto o Gladstone, cruzou na área, no toque, pegou o goleiro, largou, voltou, é gol! Gol! Gol do Internacional! E como subiu o zagueiro, que testaço na bola! Escanteio cobrado, subiu demais, subiu soberano, já! E o Marcelo Pitol pegou a bola, ela passou por entre suas mãos, bola foi morrer no fundo da rede, gol do Inter aqui na casa do Novo Hamburgo, no estádio do Vale. Abre o placar, o time colorado no talento, na saúde, lá em Pus. Dois jogadores da barreira, o Vink também foi pra lá cobrar, é ele que cobra, tentou direto, pegou, o goleiro largou, salvou o Pitol, bola vai entrar, é gol! 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 Gol do Internacional! É do Inter! O Jean de novo, o zagueiro, o artilheiro apareceu, tocou na bola, o Pitó bateu o gol, a bola bateu no zagueiro do Novo Hamburgo, e entrou! O Bandeira correu pro meio, o Inter comemora o gol, o segundo gol colorado nesse primeiro tempo! Foi no Bandeira o Luiz Terceira Rocha, mas muito mais pra tirar os jogadores do Novo Hamburgo de lá, do que propriamente pra saber se houve alguma irregularidade. Não, conversou com o Bandeira, gol confirmadíssimo, e o Inter faz o segundo, jogada na cobrança de falta, mais uma vez o Marcelo de Toba, ela foi nele, bateu roupa, na sequência o famoso entreveiro do gauchão. O Jonatas Peluso na cara do gol, bateu no gol! Gol! Gol do Novo Hamburgo! Jonatas Peluso no passe do pico, na cara do gol, nas costas do Rafinha, tocou por baixo do Alisson! É festa da torcida anilada, aquele estádio do Vale, que velocidade do Jonatas Peluso, e que passe do Anderson Pico! Diminui o placar o Noia, põe fogo no jogo, Jonatas Peluso, cinco minutos cravados no segundo tempo, um para o Novo Hamburgo, dois para o Internacional, Zé Alberto!